Todas essas nove pessoas, essas oito pessoas, teve mais um que foi preso em flagrante, né doutor? Isso, um durante a deflagração da operação foi preso em flagrante, foi localizado a droga coelho e também cocaína e os outros aqui provenientes da investigação, são pessoas associadas para o fim de perpetrar o tráfico de drogas que utilizavam como subterfúgio serem motoristas de aplicativo, né? Então a tecnologia está envolvida nessa organização, em toda essa questão do planejamento que funcionava realmente como uma empresa, né? Isso, é o uso da tecnologia para o fim de praticar o tráfico de drogas. Eles utilizavam recurso tecnológico para contatar os usuários de drogas, as pessoas que entravam em contato para comprar essa droga e eles, mediante entrega em domicílio, levavam a droga para os usuários. Doutor Fernando Gama, como é que a polícia chegou até essas pessoas? Bem, a partir de uma notícia do crime, né? Onde havia pessoas, cidadãos até de mais idade, suspeitos que estariam envolvidos num delivery de drogas iniciou-se uma investigação criminal e a partir dessa investigação verificou-se que de fato ele estava associado para esse fim. Doutor, vou pedir, senhor, vou convidar o senhor para a gente ir aqui até a mesa, aonde está todo o material apreendido, a gente vê aqui que tem muito dinheiro, inclusive, ó, tinha até uma classificação de qualidade dos produtos que eles comercializavam, né? A gente vê máquina de cartão, celulares e bastante droga que tem aqui, mas essa aqui é só um pouquinho do que a gente consegue ver, tem mais coisa, né? Isso, tem droga que eles trabalham diariamente abastecendo os envolvidos, eles tinham essa peculiaridade para não serem pegos com grandes quantidades de droga, então eles faziam um abastecimento diário para os entregadores. Aqui foi possível pegar alguma quantidade de droga, valores, mais de 45 mil reais que estava com o líder, bastante embalagem de droga, já a droga já pronta aqui para comercialização, a marcação da qualidade da droga, então eles eram bem organizados. Você só consegue explicar para a gente aqui essa classificação, esses números? A gente tem 1, 2, o 4, 4, 3, 3 ali e tem essa hashtag aqui. Bem, a 1 é de acordo com a qualidade mesmo, que interfere no valor da droga, desde o 1 de menor qualidade vai subindo até a 4, que é uma de melhor qualidade, e a hashtag de melhor qualidade, que eles chamam de escama de peixe, é que tem o maior valor. O que acontece agora com essas pessoas que foram presas? Bem, isso foi uma fase da investigação, a gente, durante essa busca e apreensão, a gente pegou vários materiais, vai ser analisado, para chegar ao final da investigação, elas vão ser indiciadas pelo crime de tráfico de droga e associação para o tráfico.